Olá, meu nome é André Menezes, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e nesta parte da manhã eu estarei colocando vídeos voltados totalmente para a questão do Evangelho, para os cristãos. E estou retomando a parte da manhã, estarei sempre comentando a Palavra de Deus e à noitinha fazendo live sobre diversos outros assuntos, eletrônica, política, tecnologia e outras coisas assim. Mas de manhã eu quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus para você. Primeiramente eu quero dizer para você que eu sou tão pecador quanto você que está me ouvindo. Infelizmente nós estamos vivendo uma época da Santa Ronice, são pessoas evangélicos, cristãos que andam pela internet, se julgando mais santo do que as outras pessoas, apontando os erros. Ele entra nos canais, vê os vídeos e critica, 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 critica. É fácil fazer isso, né? Se utilizando principalmente do anonimado. Mas vamos ao que interessa. Jesus está voltando. Bom, quando nós lemos Mateus capítulo 24, nós chegamos à conclusão que sim. Todavia, os sinais descritos, creio eu, em Mateus 24, devem ser sinais globais e não sinais locais. Se você chegar para um cristão que vive no Oriente Médio, onde há uma perseguição, se você estiver com a Bíblia embaixo do braço, você corre o risco de ser morto, ser enforcado. Para eles, o apocalipse está se cumprindo todos os dias já há muito tempo. Mas para nós brasileiros, ou quem mora na Europa, quem mora nos Estados Unidos, Canadá, não. Então, a vida continua normalmente. Então, eu creio, o que eu entendo, que os sinais de Mateus 24, que Jesus tanto falou, apesar de que haverem outros certos sinais, que realmente isso é aqui e acolá, por exemplo. Surgirão muitos falsos profetas e muitos dirão, sou o Cristo. Isso já acontece e também é global. Também é global, eu ia dizer que não, mas também é global. Por exemplo, nós temos o Henri Cristo aqui no Brasil. Cada país, Japão, Rússia, Estados Unidos, tem aquele homem lá que disse ser o Cristo. Recentemente, foi essa expressão, nós tivemos há pouco tempo, o José de Luiz Miranda, que se considerava o Jesus Cristo Hombre, que ele dizia que o 666 não era a marca da besta, mas era uma marca de prosperidade, que era colocado como um 666 com um cifrão de muito dinheiro. Em 2016, se eu não me engano, foi antes, eu esqueci qual foi a data, ele disse que ia ter o seu corpo transformado. Pegou uma enfermidade lá, emagreceu, morreu, foi para a sepultura e não voltou coisa nenhuma. Então, nesse ponto, este sinal está acontecendo em várias partes do mundo. Então, os principais sinais da vida de Cristo não podem ser, não devemos usar, eu já falei aqui em outros vídeos, o que está acontecendo no nosso bairro, no nosso estado, mas sim o que está acontecendo globalmente. Recentemente, você já deve ter visto a matéria que eu publiquei ontem, por volta de meio dia, que eu estava falando justamente a questão da ONU. A ONU está com um planejamento aí de tirar aquilo que eles chamam de tradicionalismo, que vai de encontro ao encontro, vai de encontro, choque, com o que eles querem, envolvendo questões aí, tem que fazer assim, que não se pode pronunciar mais essas palavras no YouTube, senão o programa diz que é impróprio para a maioria dos anunciantes, já sabe. E eles estão dizendo, fora essa questão, um ataque à família, como estabelecido por Deus, a essa questão de gênero, essa palavra que dá para falar, de gênero, e outras coisas que consideramos de moral, de moralidade bíblica, estão querendo banir. Aqui no Brasil, nós tivemos aí essa mudança da questão do que é família. Família não é mais macho e fêmea como está na Bíblia. Então, e estas mudanças que não estão acontecendo só no Brasil, mas em várias partes do mundo, essa é especial da questão da família, envolvendo esses assuntos que eu falei aqui, estão acontecendo no mundo inteiro, verdadeiramente, creio eu, que são sinais da volta de Cristo. Todavia, devemos tomar cuidado para não confundir um evento local com um sinal da volta de Cristo. Não vou falar muito, me elogar muito nisso, não poste embaixo seus comentários. Ah, um detalhe muito importante, quem já me conhece, sabe que eu não sou de pedir like, nada de se inscrever. E continue não pedindo nada, eu não peço que você se inscreva no canal, não peço que você clique no sininho, faça isso se você quiser, mas eu peço uma coisa, clique no like, porque o algoritmo leva isso em consideração. Então, o seu clique vai me incentivar, porque, se bem que, não é porque o vídeo não está bombando que eu vou deixar de falar, mas é estranho quando você tem, por exemplo, 150 pessoas viram esse vídeo, e chega lá 10 pessoas dão like, é muito estranho isso, entende? É muito estranho, como esse vídeo é voltado especialmente para o cristão? Então, peço a você, porque isso vai contribuir, isso me incentiva, gente. Não adianta que, quando eu me lembro de Gideão e os 300 lá, Gideão foi para uma guerra para enfrentar milhares de pessoas com 300 homens, 300. Ele estava desanimado, como é que ele ia vencer milhares de homens com 300, gente? Deus animou ele, ele desceu, ouviu que os inimigos tiveram um sonho, que viam, que viam que eles iriam vencer a guerra. Então, isso animou ele. Então, o seu like faz com que o vídeo seja sugerido pela plataforma do YouTube, e isso me incentiva, não vou negar que não me incentiva, não. Poxa, quer dizer que se ninguém... Vem cá, vamos ser francos. Qual o pastor, qual o pregador que vai pregar num lugar que não tem ninguém? Ou que ninguém está dando bola? Eu vou procurar o local, vou fazer igual o que Jesus disse. Não querem te receber, não querem te ouvir. Ao sair da cidade, se sacode o pé e tire a poeira. Então, se ninguém quer ver o vídeo, eu estou perdendo tempo, não é verdade? Então, o seu incentivo, e se você puder também, o seu like, divulgue na sua rede social, que certamente isso vai valer muito a pena do que eu pretendo trazer aqui. Está ok? Obrigado pela sua atenção. Que o seu Deus de Israel, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, abençoe você, a sua família, e até amanhã. Que o seu Deus de Israel, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, abençoe você, a sua família, e até amanhã.